Mas nem toda a família encara os desafios de forma otimista, até porque cada um tem o seu tempo e entendimento daquilo que precisa desenvolver, daquilo que precisa superar. Na casa da Elaine, o desafio de criar um filho especial acabou virando uma grande lição que ela quis compartilhar através de um livro cheio de amor e aprendizado. Veja só. Quando o Léo nasceu, a Elaine nem imaginava que a deficiência dele poderia trazer tantas limitações para a vida do menino. Foram 30 dias na UTI neonatal até que ele pudesse ir para casa. Com o tempo, a família foi compreendendo que ele era especial e que isso não iria mudar. Os anos foram passando e somente com 9 anos eles conseguiram o diagnóstico, uma síndrome rara chamada gênito-patelar. Um comprometimento no desenvolvimento dos membros, anomalias urogenitais e atraso intelectual. Todos os desafios que a família sempre enfrentou motivaram a Elaine a compartilhar essa história. Eu sempre quis ter esse olhar de mostrar, até porque as pessoas têm curiosidade de como é a vida dele, como é a nossa vida. E demorou uns dois anos para eu conseguir colocar tudo no papel e do jeito que eu queria. O livro Vida Especial é uma dose de tudo o que a Elaine vem aprendendo com o Léo ao longo dos últimos 9 anos, quase 10. Sobre como cada evolução representa grandes conquistas e como a aceitação é importante para uma vida feliz. Me ensinou principalmente a aceitar os desafios que a vida nos traz, o que Deus programa para a gente. Eu acho que a gente tem que sim ter sonhos e buscar as coisas e tentar mudar o que a gente acha que consegue mudar. Mas aceitar o que a gente não consegue mudar. Aceitar o outro como ele é. Eu acho que isso é o mais importante que o Leonardo me ensinou. O Léo frequenta uma escola regular e faz atividades junto com os colegas. Além disso, ele faz aulas de música, fisioterapia e ecoterapia. Em casa, ele tem liberdade de brincar como qualquer outra criança. Na casa da Elaine existe uma rotina, que eles vão aprendendo no dia a dia como superar, inclusive, os desafios. Enquanto ela está fazendo alguma atividade, aqui fora o Léo e a Laura estão brincando. E é assim que seguem os dias. A família toda sempre me apoiou, sempre ajudou. E mesmo quando a Laurinha nasceu, a gente disse que fez uma força tarefa para poder atender o Leonardo, né? Nas terapias, na escola e para ele não se sentir também excluído, né? Mesmo com dificuldades, a gente pode ter uma vida feliz, uma vida leve, uma vida... A gente não precisa ter medo de viver as coisas por causa das dificuldades. É um belo exemplo, né? O livro vai ser lançado nesta terça-feira, às sete e meia da noite, em Balneário Camboriú. Quem quiser prestigiar, o endereço é Rua 3000, número 505, sala 2.